Ai, 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 ui, ui, compra o Magazine Luiza ou não, 90% de queda, e aí, tu tem Magazine Luiza ou não? Salve, salve, rapaziada, Fábio Rodrigues aqui, canal Investidor Diferente, se inscreve, aciona o sininho, e aí, tudo beleza com vocês? Espero que sim. Uma empresa que caiu 90%, e agora? E agora que são elas, quem aqui tinha ou tem Magazine Luiza no seu portfólio? Eu não tenho, mas tô pensando em comprar. Como assim, Fábio? 90% de queda no Magazine Luiza, tu vai comprar ainda? Vou, vou porque eu tenho o meu fundamento, tá? Não é dica de investimento para você, de verdade, não é dica de investimento, mas eu tenho meus fundamentos. A Magazine Luiza, gente, comprou 21 empresas. De novo, a Magazine Luiza comprou 21 empresas. Você, de verdade, acha que todos esses caras que estão por trás do Magazine Luiza são bobo? Você acha que esses caras são bestas? Esses caras não são bobo, esses caras não são bestas. Esses caras sabem o que tá fazendo. Ah, não, mas o Luiz Bassi fala, quem sou eu, né? Tadinho de mim, né? Todo respeito ao Luiz Bassi, gosto muito e respeito demais. Tem uma história maravilhosa na Bolsa de Valores, e quem sou eu para falar dele. Mas eu tenho que ter minha opinião. Se não, eu for Maria, vai com as outras. Se você for Maria, vai com as outras. Eu só tô aqui explicando para vocês a minha forma de pensar, tá? Mas o Bassi falou que a linha branca, não sei o que, vai sofrer. De verdade, você acredita? Você acredita que a Magazine Luiza vai se tornar uma Oi? Eu não acredito. Não. Ela tá sofrendo? Vai sofrer. Vai sofrer nos próximos dois, três anos? Acredito que sim. Mas aqui há uma possibilidade de você multiplicar o teu capital. É o que eu penso. Concorde comigo ou não? É renda variável. Ok. Mas há uma possibilidade grande. Tudo bem que é ano eleitoreiro, tem eleição por aí, os incentivos que o governo deu para a taxista, para isso, Petrobras e tudo mais, vai acabar em dezembro? Vai. Pode vir uma queda bem alta aí agora no mercado, depois dezembro, janeiro, fevereiro máximo? Vai vir. Mas, cara, ela vai voltar. Ah, não, Fábio, mas lógica, física, acabou, já era. Tudo bem, até eu entendo. Mas, cara, nos próximos dez anos, tu acha que a Magazine Luiza vai ser o quê? Um Ricardo Elétrico? É, lembra do Ricardo Elétrico? Hoje era influência, né? Mas quebrou a empresa, vendeu lá, não sei o quê, mas tudo bem, né? Tá bom, quem sou eu, né? Para falar do Ricardo Elétrico. Mas tudo bem, tudo bem, tudo tranquilo. Mas e aí, cara? Tu vai investir? Eu vou, eu vou. Vou pegar uma parte do meu capital, não vou pegar muito dinheiro, até porque eu não tenho, mas eu vou pegar uma parte do meu capital e vou colocar lá. E talvez eu multiplique esse dinheiro. Eu não tenho pressa, eu estou pensando daqui a cinco, seis anos, não estou com pressa. Para que pressa? Você é investidor do quê? De um dia? Que você é day trade? É isso? Não, é longo prazo. E eu acredito de verdade que os caras não vão gastar milhões e milhões comprando banco, comprando financeira, comprando isso, comprando Netflix, comprando um monte de coisa. Para quê? Para jogar dinheiro fora? O magazine ficou doido agora? A dona Luísa Trajano ficou maluca? Os seus assessores ficaram doidos? Os caras não estudaram o mercado? Pegaram dinheiro? Tinha dinheiro sobrando em caixa e saíram rasgando dinheiro? Não, ah, Fábio, mas o Mercado Livre, a Shopee, a Amazon. Calma, meu amigo, calma, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Então, de verdade, eu acredito que eu vou pegar uma pequena parte do meu capital que se eu perder não vai me fazer falta, tá? Se eu perder essa pequena parte do meu capital não vai me fazer falta alguma e vou investir. E eu tenho uma boa probabilidade de multiplicar esse meu capital por uma, duas, três vezes, mas eu vou ter que esperar. Se eu for, que nem diz os caras aí da internet, mão de alface, eu vou sair e vou perder dinheiro. Mas se eu segurar, eu tenho quase certeza absoluta que esses 90% que a Magazine Luiza perdeu, caiu, ela volta. porque vocês com certeza devem lembrar da Amazon que caiu, né? Caiu bastante e depois voltou, se tornou quem é. Beleza? Um beijo do gordo, fiquem com Deus e até mais. E Magazine Luiza, tamo junto, até o fundo ou até o topo. Valeu!